Hoje a nossa vitrine Aprenda e Faça está totalmente voltada por um segmento que eu sou apaixonada e é bem lucrativo e é uma graça, segmento pet. Pensando nisso, olha que bacana, a gente aprende a fazer uma bandana e também um lacinho todo estruturado. E quem ensina pra gente é a Camila Cândido. Confira agora. No episódio de hoje, aprenderemos a fazer uma bandana para pet. Para isso, precisaremos de 30 centímetros de tricoline flor da Ibirapuera Teixo, coleção camponesa. 30 centímetros de tricoline poá da Ibirapuera Teixo, retalhe o tecido caramelo, dois botões de madeira 1,5 centímetro e máquina de costura. Gente, vocês sabem que eu sou apaixonada por esse segmento. Camila, bem-vinda, viu? Obrigada. Você tem um au-au em casa? Não tenho. O meu faleceu há alguns anos e eu não me recuperei ainda. Mas você sabe muito bem, né? Como está em alta e as peças que você faz... Nossa! Você acaba vendendo... Sim. E tem gente que oferece pra pets, deixa consignado, né? Isso! É legal que dá pra fazer uma variedade... Você tem uma variedade imensa de opções, tanto pra cachorrinho, pra cachorrinha. Dá pra montar como se fosse um enxoval, né? Um enxoval. Gente, essa bandana, eu falei, nossa, mas é uma bandana muito chique, porque você acaba colocando ela na coleirinha do seu au-au e olha que coisa mais querida. Então, a gente aprende primeiro a bandana e depois o lacinho que as cadelinhas amam de paixão. No caso da bandana, ela vai ter um molde. Isso! Vou até aproveitar e falar pra vocês, sigam o Instagram do programa, porque tem uma parte lá no Instagram cheia de moldes, tá? Então, é o arroba, vitrine, underline, aprende e faça. Vitrine, aprende e faça. Vocês vão encontrar o molde da bandana e muitos outros moldes que a gente já ensinou aqui com aulas lindas pra vocês. Camila, a partir desse momento, tudo com você. Ai, obrigada. Então, como a Cláudia comentou, vai ter os moldes e tem a opção de você fazer em três tamanhos. O molde lá tá no tamanho P e tem as porcentagens pra aumentar pra fazer o M e o G, que vai depender do tamanho do cachorro, né? Nós vamos precisar... Os moldes já estão com margem de costura. Então, a gente vai cortar duas vezes o nosso tecido floral da coleção camponesa, o corpo da nossa bandana. E, uma vez, no poá, nós vamos fazer o detalhe da bandana. A gente vai cortar. A gente vai lá no ferro de passar, ó, eu dobrei aqui, mais ou menos, um centímetro pra fazer uma bainha, pra dar um acabamento somente aqui nas laterais. Nós vamos pegar uma das partes da nossa bandana, vamos sobrepor e vamos alfinetar. Ficou parecendo uma gravatinha, né? Ah, ficou. Uma graça. Ficou com um cara, tipo, de terno com camisa. Ficou demais. Olha, ela tá usando a coleção camponesa da Ibirapuera Teixo, que teve uma inspiração muito bacana na temporada, né? Não é nem minissérie. Não é temporada que a gente fala, como é que a gente fala quando é? Na série mesmo, né? Ani com... Você assistiu? Eu não assisti, mas eu conheço o desenho e eu acho a coisa mais linda do mundo. É que teve o filme também, porque minissérie é só uma temporadinha curta. Esse teve três temporadas, gente. Coisa mais linda. Então, a Ibirapuera Teixo pegou esses elementos bem românticos, as flores, tem uma raposinha, uma belezinha. Teve essa inspiração. É a coleção camponesa da Ibirapuera Teixo. Pra você saber ainda mais, siga no Instagram, Ibirapuera Teixo, Facebook e, é claro, que também é um site que é impecável e é parceiro na nossa vitrine Aprenda e Faça. Agora, nós vamos passar uma costura aqui na nossa bordinha, onde a gente vai fixar o nosso detalhe na bandana. Só aqui, tá? Não precisa passar aqui embaixo, nem aqui. É uma costurinha reta. Tranquilo de fazer, né? Essa peça. É bem tranquila. Ela é facinho e o resultado eu acho que fica lindo. Depois a gente pensa em valores pra passar pras pessoas também, né? Sim. Então, a gente costurou aqui o nosso detalhe na bandana. E agora, a gente vai pegar a outra parte, a gente vai colocar direito com direito. E vamos passar uma costura aqui. Costura reta. Alfineta, pra não sair do lugar. Retrocesso também? Retrocesso no começo e no final. Agora, a gente vai abrir a bandana. A bandana ficou dessa forma. A gente pode abrir aqui a costura pra ficar certinho. Em casa, pode passar com o pé e eu te passar. E aqui, nessa reta mais estreita, a gente vai fazer, dobrar, pra fazer uma bainha de acabamento. Aham. Cerco de meio centímetro. Dobro uma vez. Vinca. Dobro mais uma vez. Agora, nós vamos passar aqui uma costura dessa bainha, pra dar acabamento. Também retrocesso no começo e no final. Teria ideia de quanto dá pra gente vender, mais ou menos? Você pode vender ela em torno de R$35,00 a R$40,00. De R$35,00 a R$40,00. Isso. Porque ela é bem trabalhadinha. Lógico que você pode... Eu até coloquei ele na frente. Você pode fazer ela lisa. Lisa com a gravatinha. Ou, quem quiser também pode fazer ela sem detalhe nenhum. Usar só o estampado. Então, eu trouxe essas opções. Mas, eu acho muito mais bonitinho assim. Essa composição é uma graça. E mesmo... Eu vou estar com o lucro. Você tá usando um tecido aí maravilhoso. Sim. E mesmo com esse tecido da Ibirapuera Tejo. Que tem, aliás, um preço super bacana, né, gente? R$35,00 a R$40,00. Isso. Tendo um bom lucro. Bastante. Bastante. Porque você gasta em torno de R$5,00 pra fazer uma bandana. É 30 centímetros. Se você comprar 30 centímetros do tecido, dá pra fazer umas 5 nesse tamanho. Nossa, barba. Rende bastante. E é até interessante. A questão de sempre procurar tecidos de boa qualidade. A Ibirapuera, eu considero esse tecido de grife. Eles são... A gramatura é grossa. A estamparia é muito bonita. Não é de soltar tinta. E eu acho assim... No toque, a pessoa vai ver que é um tecido de boa qualidade. Que você tá usando. E só vai valorizar o seu trabalho. E facilita. Porque não desfita. Pra costura é muito mais gostoso também. É, a pessoa compra de você uma vez, acaba comprando sempre. Com certeza. Isso é um preço consumidor final. É importante ressaltar, se você for deixar consignado num pet shop, É claro que você não vai pedir esse preço. Porque o pet shop também tem que ganhar, né? Tem tantos impostos. Tem uma carga tributária alta. Então procurem... Se gastou 5, se deixar num pet shop é 18, já tá tendo um bom lucro também, né? E também provavelmente no pet shop você vai fazer uma maior quantidade. É, então você tem... É, tem isso. Aí agora, nós vamos dobrar. Vai ficar, ó, direito com direito. E nós vamos passar aqui, ó, uma costurinha toda a volta. Pra fechar a bandana. É, então a gente passou a costura aqui, ó, daqui, aqui no bico. E tá praticamente pronta a bandana. A gente vai desvirar. E é só passar a coleira. É só passar a coleira. Aí, ó, entendi. Menina, que tranquilo. Porque aquelas bandanas que a gente só coloca de enfeite, às vezes vai sair com o cachorro na rua, não dá pra usar a guia, né? E nesse caso aqui já tem a opção de você sair com ele na guia, mas segurança. Na guia, sim. A bandana tá pronta. A gente só vai passar... Tá vendo que aqui é a abertura pra gente passar a coleira. Nós vamos passar uma costura reta aqui. Pra ficar bem delimitado o lugar da coleira, né? Olha só, aqui então fica bem demarcado. Tá vendo? Não fica fechada essa parte. O lacinho é muito simples. A gente também tem o molde, a gente vai usar retalho de tecido caramelo pra combinar aqui com a nossa composição de cores. A gente vai pegar um quadradinho, tá? Tecido duplo, direito com direito. Você vai sobrepor o molde, riscar com o lápis. A gente vai costurar toda a volta, deixando uma aberturinha aqui. Que é por onde nós vamos desvirar. Nesses casos, cortem sempre os cantinhos pra não dar cumulo de tecido e pra ficar bem bonitinho. Marca aqui. E desvirar. Feito isso, é bem simples. Eu só vou explicar aqui. A gente vai, ó, franzir. E já tá pronta a gravatinha. Tá? O detalhe aqui do meio, nós vamos pegar um quadrado de tecido de 6 por 6. A gente vai lá no ferro de passar, dobra ao meio, vinca bem, abre. E vamos trazer as laterais aqui pro meio e dobrar mais uma vez. Ele fica igual um viés. Então, a gente vai ter franzido aqui a nossa gravatinha. Você vai ver, essa parte é tudo com pontinho à mão. É bem simples e bem rapidinho. Deixa eu colocar o alfinete aqui só pra gente ver. Como ela fica. A gente vai aplicar com pontinho à mão, tomando cuidado pra não prender o lado de baixo aqui da bandana. E a gente vai vir com um botãozinho. Eu peguei botão de madeira pra combinar. E você vai costurar os botõezinhos e tá pronta a nossa bandana. Agora tudo faz à mão mesmo, né, Carla? Gente, que coisa mais querida! Eu nunca tinha visto uma bandana desse jeito assim. Ai, chiquetosa, né? Bem estilosa. Que linda, mas chiquetosa demais. Igual você! Ai, obrigada. Ai, que linda. Olha que bacana! Oi, Ibirapuera Teixo! Quanta sensibilidade, né? Que vocês têm todas as coleções que vocês colocam no nosso mercado nacional. Essa é a coleção canconesa, que tá linda demais. Está à venda na nossa vitrine do artesanato. Nesse mês de outubro, que a vitrine completa 13 anos, tem muitos preços promocionais pra vocês. Então, gente, aqui no caso, tá dobrado o tecido, tá? Aqui, ó, a Camila hoje utilizou exatamente esse tecido pra fazer a bandana. Aquilo que eu disse pra vocês, como teve essa inspiração no filme, na temporada Anne com E. Então, a gente tem aqui uma menininha bem camponesa, de trancinha. Aí tem um livro, tem livros, na verdade, um chapéu, flores, mas passa uma coisa tão suave. Sabe o que é tecido que você olha? Fala que coisa linda. Dá pra fazer também muito vestidinho pras meninas, camisa pros meninos. Fica uma belezinha. Eu já vi várias peças confeccionadas com esses tecidos. Aqui também eu tenho a menininha, mas é num outro fundo, olha. Tá vendo que diferente? Aqui é num fundo mais em rosa. Mas uma coisa linda, fora aquilo que a Camila também falou tão bem, a qualidade desses tecidos. Deixa eu ver se tem mais alguma informação. Ah, o preço, Cláudio. Opa, você não falou do aniversário da vitrine? Ih, não vai dar o preço? É pra já. De R$ 16,90, nesse mês de aniversário vitrine, R$ 15,90. Os tecidos, coleção camponesa da nossa Ibirapuera Teixo. Pra comprar, três formas. Vai no site da vitrine, que é www.vitrinedoartesanato.com.br Ligando no 0800-380-2000, ligação gratuita. Ou manda um WhatsApp, quero comprar o tecido coleção camponesa. Manda um WhatsApp agora. 11-966-33-5510, tá bom? Aproveite bastante. Aqui no caso, ela fez até um vestidinho para as cadelinhas, também usando a coleção camponesa e ficou lindo demais. Agora, a Camila vai ensinar a gente a fazer um laço todo estruturado, que é bem rentável, para as cadelinhas que vão no pet shop, ou mesmo que não vão. Toma um banho gostoso em casa, a gente gosta de enfeitar. Ou pro dia a dia, pra sair, pra passear. E pra quem vai oferecer pra vender, no caso, tanto no pet shop, ou para o consumidor final, dá pra gente ter um ótimo lucro, não? Dá, dá pra ter bastante lucro, por quê? Quase nada, de novo, né, de material. É o quê? Um quadradinho de 8 por 12. Você faz o lacinho. É um custo muito baixo e também você faz muito rápido, né? O custo de um lacinho desse aqui, acho que dá menos de um real. E você pode vender a 4, 5, porque ele é um laço diferenciado. Ele não é aquele lacinho de fita, é um laço estruturado, com tecido de algodão. Então, tem esse diferencial, né? É, pra fazer esse laço, é uma técnica que eu gosto bastante, pra quando a gente vai fazer peças em 3D. E ele dá um acabamento perfeito, porque não desfia. A gente vai utilizar o tecido de algodão, a entretela termocolante permanente, tá? Eu olhei, na vitrine tem pra vender também, pode comprar tudo junto. Ela dá um acabamento, é aquela que não precisa casear, porque ela não vai desfiar o seu tecido. Você pode fazer, ó, não solta. É entretela. Entretela. Que é a gente fazer pet-aplique permanente. A gente vai passar pro nosso tecido de algodão, com ferro, é só seguir as instruções. Vai esperar esfriar, tirar a película e a gente do outro lado vai aplicar no feltro. O feltro não aceita ferro muito quente. O que você vai fazer? Na hora de aplicar no feltro, você vai cobrir o seu feltro com tecido de algodão e vai aplicar. Ele vai ficar dessa forma. Depois, você vai no lado do feltro. Vai ter os moldes também disponíveis. Você vai sobrepor. Pode riscar com caneta, não tem problema se ficar feio. E nós vamos recortar em cima da linha pra você tirar o risco da sua caneta. E vai ficar dessa forma. Você falou de entretela, mas eu acho que tem muita gente em casa perguntando assim, o termocolante também poderia funcionar? Ah, então, depende de onde a pessoa mora, chama de... é o termocolante. É a mesma coisa nesse caso, tá? Isso. E aí, ela tem tecido de tricoline, coleção camponesa, Ibirapuera Teixo e o outro lado é um feltro. O feltro vai ajudar a estruturar melhor? Isso. Do que se eu fosse usar tecido com tecido? O tecido com tecido é daquele laço mole e você não ia ter esse acabamento bonito. Ok, tá. Então, nós temos aqui as duas partes. Essa parte aqui é a nossa parte de baixo, essa é a que vai fazer o laço principal. Você pode colar ou costurar. Eu vou estar costurando aqui, se você tiver cola quente, você pode usar. E os elastiquinhos, procura comprar elastiquinho de silicone, porque ele não puxa o pelo do cachorrinho. É importante também, senão traumatiza. Às vezes vai puxar, né? Ó, nós vamos dobrar, então. Essa pontinha vai chegar aqui no meio, dá uns pontinhos. Não precisa caprichar muito, porque vai ficar tudo escondido. A outra pontinha vem aqui pro meio. E o legal é que você pode comprar a coleção e fazer, né? A coleção, o tecido camponês, fazer uma coleção de lacinhos, gente. Fica lindo demais. Fica. Ó, a gente vai sobrepor, então, o dobrado com o fundo do meu lacinho. Pode dar um pontinho aqui pra ele não sair do lugar. E daí, tem o centro, que é um retângulo bem pequenininho também. Nós vamos colocar ele aqui em cima e vamos costurar aqui no avesso, junto com o nosso elastiquinho. Encaixa elastiquinho aqui. Boa dica do elástico de silicone, né, Pamela? Ai, é. Ele é mais fácil de colocar, de tirar e não corre o risco de machucar o cachorrinho. Que é a pior coisa que tem quando ele vai amarrar o cabelo em rosca, né? Hora que puxa, Jesus. Quebra tudo o cabelo, né? É, quebra e dói. E o legal é que não é aqueles lacinhos descartáveis também, né? Dá pra usar várias vezes. Várias vezes. Aqui, ele tá finalizado. Se você fizer com cola quente, não precisa. Mas se quiser pra dar um acabamento bem bonito, a gente recorta um pedacinho de feltro e cola aqui, só pra tampar essa costurinha. E tá pronto o nosso lacinho. Que coisa mais querida. A gente tá falando, assim, dos pets, mas eu batendo o olho, dá pra adaptar, colocar numa ticharinha de criança. Você tem a sua gatinha, sua filha é tão linda, né? Sabe quando a gente faz aquelas trancinhas? Você deve fazer muitos lacinhos pra sua menininha, não faz? Aí a gente coloca. Você pode ampliar também, que eu já vi, não sei se você já viu, o pessoal tá fazendo pra pet, uns laços grandes, igual de criança, ampliando, como se fosse um arquinho, se impõe um elástico, aquela meia que não machuca, com lação. Eu vi esse dia, gente, coisa mais fofa. Gente, a churrada tá virando gente. Tá virando gente. Olha, esse lacinho também está o molde dele no Instagram da vitrine, aprende e faça, que é o arroba vitrine, underline aprende e faça. Que tem lá destaques, procura lá que vocês vão achar vários moldes, inclusive dos lacinhos, porque tem um custo em média de um real, dois no máximo. Isso. Mas a sua mão de obra que é muito rápida. Você viu? Muito rápido. E aí a partir disso vocês vão deixar consignado em pet shops, ou saírem vendendo e vão ter um ótimo lucro. Com certeza. Ou presenteando também. Presenteando. As mamães de uau uau. É. Ai, que coisa linda, Camila é ótima. Cada peça linda que ela ensina. Olha, sabe o que é bacana ressaltar pra vocês? Que além da linha camponesa, Ibirapuera Teixo, a vitrine do artesanato, também está com preço muito bacana. Opa, tem preço? Chegou minha ficha. Deixa eu ver o que tem aqui. Ai, que bacana. Pano de copa. Pano de copa tem que ter uma baita de uma qualidade. Tem uma coisa, é o pano de prato, que você vai secar a sua louça bonitona. Agora o pano de copa, que você coloca na sua cozinha, coloca lá na aba do fogão, na tampa do fogão. O Cláudio, eu tenho um cookie top. Eu também tenho um cookie top na minha casa. Mas sabe ali aquela alça do forno? Eu deixo pendurado ali. Fora que vira e mexe, né? Ele ajuda pra você tirar algum alimento quente do forno. Você passar lá a sua mãozinha. Tem que ter qualidade. Aqui eu tenho panos de copa. Quais são as cores? O bege? O preto? Tem várias cores pelo que eu estou vendo aqui. Vamos abrir? Deixa eu abrir esse bege. Olha que espetáculo da Ibirapuera Teixo. Calma que a ficha chegou. Só namorei aqui pra você, viu? Tá com preço bom. Olha esse tom, gente. Que coisa mais mimosa. Que lindo. Que suavidade, né? Demais. E esse branco aqui também é um branco bacana. Não é aquele branco neve. É um branco mais fechado. Então, uma baita qualidade. Panos de copa. Cores variadas. A venda na vitrine do artesanato. Vamos ao preço. Chegou a ficha. Deixa eu ver se eu vou aprovar. Sim, 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 sim. De R$ 9,90, sabe quanto nesse mês? R$ 5,90. Quer falar alguma coisa, Rael? Ele falou, Cláudia, eu vou endossar o preço. R$ 5,90 cada pano de copa. Preço baratíssimo. Dá de cair o queixo pela qualidade. Só que, meu bem, Ibirapuera Teixo. Tá entendendo? Ibirapuera Teixo. Uma baita qualidade. Você vai fazer o seu desenho, o seu trabalho no extensio, colocar, de repente, um extensio de bordadinho, fazer um crochê, sai vendendo. R$ 5,90 é pechincha. É hoje. Na verdade, é o mês todo, mas acaba muito rápido nos estoques, tá bom? R$ 5,90. Para comprar, R$ 0,800. Coupa de vaciada. R$ 0,800 380 2000. Mandando um WhatsApp 96633 5510. Não se esqueçam do 11 no WhatsApp, tá? Porque é São Paulo. O preto está bonito. R$ 11,96633 5510. E, amores, tem o site da vitrine, porque tem muitos outros produtos a preço de fábrica esse mês todo. Vale muito a pena você dar uma navegada lá, bem fácil, seguro, tranquilo, viu? E faça também a sua compra. É vitrine do artesanato.com.br. Eu estou autêntica vendedora, né? Daquelas lojas que eu fico atrás do balcão. Olha! R$ 5,90. Liga correndo. Que preço bom, não? Que pechincha. Vamos ficando por aqui, porque o tempo, olha, passou rapidinho. Tudo que é bom acaba rápido. Quer mandar um beijo para alguém? Mandar um beijo para minha mãe, para minha sogra e para minha filhinha e para meu marido. Ela não é linda, gente? Que coisa mais querida. É a Camila Cândido. Qual que é o seu Instagram? Arroba Cândido Arts. Arroba Cândido Arts. Um beijo, querida. Muito obrigada e parabéns, viu? Eu que agradeço. Um beijo para vocês também, gente. Segmento super lucrativo. Fiquem com Deus. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.